Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Rodrigo, eu sou o Crião Prada Favorito. Estamos aqui diretamente do Grupo Corporal Poder das Pãos. Estamos aqui com a Maria José, correto Maria? Falando aí pra eles, o que está acontecendo? Isso já tem um tempinho de não vir aqui, né? É, já tem um tempinho, mas a última vez que eu vim me senti muito bem. Aí fiz umas extravaganzas, umas forças exageradas em casa, aí voltou novamente na dor, aqui na coluna, aí a gente vem pedir socorro aqui pro nosso doutor. Ah, vou tentar fazer uma melhor, viu? Mas é isso aí, esse tratamento precisa de requer de manutenção. Então, se você resolve fazer, vai passar por uma sessão e depois, uma vez que o médico vai tomar manutenção. É igual o carro, se não faz a manutenção no seu carro, lá na frente, sabe o que vai acontecer? Vai quebrar. Então, vamos lá então. Isso, olha pra ela, coloca o queixo no peito, incomoda, pra trás, incomoda. Não tem dor de cabeça? Sim. Gira pra direita a cabeça, incomoda? Não. Não. Comoda? Não. Não. Põe os pés, olha pra ela, coloca assim. Depois, dois cacarás, 15 segundos levantado. Trevei um pouco? Um pouco. Beleza, abaixa o coqueia, flexiona o clope pra frente, até o que você puder. Comoda? Não tô, não. Pra frente agora, assim. Comoda? Não. Não, não é só que você foi pra frente, né? Uhum. Entendi. Você tá com dificuldade de agachar? Não. Deita aqui debaí, por cima. E aí. Comoda? Lá na coluna A outra Incomoda? Não Volta, levanta o pé de novo Eu vou fazer isso aqui sem desistir, tá bom? Resiste Recebeu Rebata 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 Resiste A outra está mais fraca, né? Beleza Vai aqui para baixo, dá um ombro Olha só Pouca coisa A esquerda mais curta Páquio esquerdo Um pouquinho mais alto Descomoda até para Páquio esquerdo A esquerda mais curta A esquerda mais curta Provação A esquerda mais curta A gente vai comer com a mão um pouco. Bem aqui, ó. É. Né? Uhum. Mas vai no pescoço também. Aqui, né? Aqui. Vamos lá? Vamos. Vou pôr a minha mão aqui. Levanta a perna esquerda, esticada lá, se puder. A outra. Essa sentiu mais dificuldade, foi? Sim, então eu vou lá direita. A direita, né? Sim. Eu vou fazer isso aqui, existe, tá bom? Existe. Você deu. Essa. Existe. Beleza. Existe. Não, começa aqui, tá? Eu vou puxar, você segura. Segura. Você deu. Tá. Fica moda, né? Não. E tenta tirar aqui pra cá, pra boa. E tenta tirar aqui pra cá, pra boa. E aí, pra lá. E aí, pra lá. E aí, pra lá. Salta. 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 Muito bom. Isso foi bom. Pode gostar para você. Salta. Muito bom. Salta. Isso. Pode ficar aí. Salta a cabecinha. Isso. Puxa. Puxa o ar. Salta. Muito bom. Isso foi bom. Sentiu? Sim. Pega ele para cima. Salta. Salta. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Fazer isso? Uhum. Vira para cá, por favor. Não. Vai para cá. aqui, tá? Tente agora. Listo? Maravilha! O outro lado. Estou com a mão da água direitinho? Estou com a mão mais lá. Hã? Estiquei de baixo. Vamos. Lá em cima. 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 O que é que? Frente para ela. E aí? Bom demais. Hã? Bom demais. Bom demais. Passa para essa experiência. Você precisa passar por essa experiência. Clique no link abaixo. Vai ser um prazer poder te ajudar. Você que está sofrendo. Você que quer aprender uma terapia nova. Clique no link abaixo também. Vai ser um prazer poder te ensinar. Está satisfeito? Não. Fala ali para eles. Despede de Deus, por favor. Pessoal, vale muito a pena vir. Porque você sai daqui a outra pessoa. Com outro ânimo. E vida para frente. O Paulo está aí para isso mesmo. Caralho. Obrigado. Tá? Beijo para vocês. Um ótimo dia.